O local mais icónico de Coimbra, o passo das escolas na Universidade, que tem estado encerrado devido à pandemia, vai voltar a poder ser visitado a partir desta sexta-feira, dia 21 de maio. A Biblioteca Joanin, a Capela de São Miguel e o Palácio Real voltam a abrir as portas aos turistas. Com a abertura que foi libertada para o dia 18 de museus e toda a oferta patrimonial do país, portanto, naturalmente, que a Universidade de Coimbra teria também que fazer um esforço para conseguir reabrir, garantindo todas as condições de segurança, de satisfação dos requisitos de saúde, de distanciamento, a oferta, coisa que vai acontecer de forma faseada. Portanto, neste momento, nós, na segunda-feira, reabrimos parte do Jardim Botânico, portanto, que, obviamente, era a componente que tinha menos dificuldades logísticas, com implementação de circuitos unidirecionais, portanto, para garantir que há um afastamento das pessoas adequado, e agora, amanhã, então, teremos uma primeira fase de reabertura de alguma oferta, portanto, por isso, todos, precisamente, na reabertura do Passo das Escolas. As visitas aos locais do Passo das Escolas estavam a aumentar todos os anos, mas, com a pandemia, acabaram por causar, também, uma grande diminuição de receitas à Universidade. Isso, naturalmente, é muito significativo. Portanto, nós estamos, obviamente, vamos ter o que... Isto não acaba agora, não é? Não é óbvio. Agora vamos reabrir, e penso que ninguém sabe responder qual é que será a taxa de recuperação. Naturalmente, neste momento, é só o mercado nacional que vai dar resposta, portanto, as fronteiras continuam fechadas, não existe tráfego aéreo. Portanto, o turismo internacional, que era, não vou dizer, era praticamente dominante em toda a nossa... todos os nossos visitantes, neste momento... Seria que é na ordem dos 80%, 90% o turismo internacional? Sim, 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 exatamente. E, portanto, isso, acrescido, o facto de estar fechado, não sabemos qual é, nós temos... O impacto é muito grande, estamos a falar, percentualmente, o impacto atinge os 80%. Passo das Escolas da Universidade de Coimbra deixa também o confinamento e regressa ao novo normal. E, portanto, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, e, portanto, o tempo, 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 A CIDADE NO BRASIL